Vamos dar o cartão amarelo à equipe de Senteiras. Quando já estamos com 42 minutos de jogo, Senteiras 2, Alvega 0. Estamos com 42 minutos de jogo. E o órbito já vai com 2 minutos de desconto. Ataca a Senteiras. Filipe Rodrigues vai desferir? Não. Passou para o lado esquerdo, mas perde para o Alvega. Muito bem, sabe? Muito bem. Cortar a jogada. Olha lá para fora. Muito bem, Roldão, sempre na jogada. É o lançamento. 43 minutos de jogo. Ah, finalmente termina o jogo com 43 minutos de jogo. Não vi paragens que desce para 3 minutos. Compensação, mas enfim. Aquilo que houve durante o jogo, esta primeira parte, vi a equipe de Senteiras dominante, a equipe de Senteiras que marcou 2 golos, a equipe de Senteiras que jogou limpo até este momento, vi a equipe do Alvega. Uma equipe um bocado mais agressiva, que já devia ter visto 2 ou 3 cartões amarelos e sai ileso sem cartões amarelos, a primeira falta que comete o jogador de Senteiras, este árbitro, este árbitro para mim, é um bocado de vidoso sempre quando vem a Senteiras, já nos habitou essas dúvidas, a primeira falta do jogador de Senteiras, que leva o cartão amarelo. Quando o jogador de Alvega faz uma agressão ao jogador de Senteiras, nada acontece. O fiscal de linha deste lado levanta a bandeira e o árbitro não consulta. Não consulta. O fiscal de linha não chamou o árbitro para dizer o que tinha passado naquela fase. É lamentável que estes árbitros que vêm aqui a Senteiras sejam sempre a mesma porcaria, sem caráter, sem caráter nenhum para apitar aqui os jogos. É o que eu tenho a lamentar o que fica é o resultado da primeira parte. Senteiras, 2, Alvega, 0.